Aí depois que a minha filha Patrícia parou de me forçar a comer legumes e me apresentou essa bebida maravilhosa, eu mesmo, eu me sinto incrivelmente saudável. Ela tem todas as vitaminas que preciso para manter meu corpo forte e evitar doença. Eu recomendo essa bebida, vai tomando o ritmo de festa, vai tomando o ritmo de festa.